Olá, meus amigos que assistem aqui os livros de Chico Museu, mais um vídeo recebidos. Vou começar aqui pela máquina de fotográfico que chegou aqui no meu endereço. Vou mostrar aqui. Olha só, mais uma para a minha coleção. Muito obrigado. Que veio aqui da Rita Ferreira. Ela mora na Vila Florença. Veio também aqui o carregador de pilhas. Vou botar aqui. Tenho aqui a pequena carta. Ela se chama Rita Ferreira, de Santa Ponte de Goiás, próximo de Goiânia. Já morei em Águas Lindas 2, acho que na mesma região. Meu sonho é conhecer o trabalho de vocês, ela está dizendo aqui. Quer conhecer mais de perto. E aí a gente está me enviando essa máquina fotográfica. A título de doação. Muito obrigado. Rita Ferreira. Muito obrigado mesmo pela máquina fotográfica. E mandar um alô para o pessoal de Santa Ponte de Goiás. E todas as pessoas que nos assistem em qualquer parte do mundo. Muito obrigado. Mais um para a minha coleção. E olha só, aqui mais uma caixa que veio de Barueri, São Paulo. Uma caixa grande. Está dizendo aqui nessa folhinha que são roupas. Não me lembro para quem é, porque é muita gente que pede o endereço. E aí nem todos mandam de volta a resposta dizendo que já enviou a caixa, que está tudo ok. Aí chegou aqui no meu nome. Portanto, é a Antônia de Oliveira. Ela mora na Vila São João Barueri, São Paulo. E eu vou abrir aqui. São roupas. Se não tiver especificado dentro da caixa para quem são as roupas. Espero que você esteja assistindo esse vídeo nesse momento. Você vai entrar em contato comigo dizendo para quem é. Mas eu espero que aqui dentro da caixa esteja especificada para quem são as roupas. Olha só, já tem aqui uma carta colada aqui. Olá Chico Museu, tudo bem? Espero que sim. Estou mandando esta caixa para a Conceição dos Balaio. Mando também um abraço para todos aí. Assiste todos os seus vídeos, admiro muito o seu trabalho. E um abraço para você de Marcleide, de Barueri, São Paulo. Olha só. Portanto, não vou abrir mais para a Conceição dos Balaio. Aí aquilo que eu falo nos vídeos... Peço desculpa. Esse mesmo papelzinho que você poderia estar pegando aqui por fora, aqui no cantinho. Porque ao que chegar no meu endereço, eu já olho aqui. Aí não há. Mas a Conceição dos Balaio vai entender. Portanto, esta Conceição... Estou mandando esta caixa para a Conceição dos Balaio. Está certo, pois vou fechar novamente e vou levar até a Dona Conceição. E lá ela vai mostrar um pouco aqui das roupas. Desde já, muito obrigado e desculpe. Porque é como eu havia dito no início do vídeo. Eu não vi nenhum lugar aqui para quem era a pessoa lá que estava no meu nome. Está certo? E acompanhe o vídeo que vai ter mais doações. Até mais. Olha só. Como você viu no vídeo aí, que eu abri a caixa, que é para a Dona Conceição dos Balaio. Só quando eu fui abrir... Dona Conceição, é que está escrito que é para você aqui dentro. Que reabre aqui. É, com certeza colocado. Aqui está a pessoa que enviou, que é a Marcleide, Ibaruerui, São Paulo. Mandou para você aí, se você puder abrir aqui um pouco para a gente ver por alto. Porque as pessoas que estão assistindo o vídeo neste momento, elas ficam curiosas. Sabe o que é? E primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde para uns, bom dia para outros, boa noite para outros. Vai depender da hora que a pessoa está assistindo o vídeo. Vai depender da hora. Não é nem questão da hora de assistir o vídeo. É questão de... É estado, é... Ah, de país. Aí sim, é verdade. Mas aí é assim, aí tem que levar logo direto. Conceição dos Balaio, aqui está o Balaio na parede. Eu acho que eu estou falando com essa mulher bem que eu não tenho certeza. Porque eu falo com o pessoal do mundo inteiro e fora do nosso Brasil. Ela tem mais de 5 mil contatos na de salto. Vai ser uma coisa assim impressionante. No entanto, que é uma doação para você que veio de Barueri, São Paulo. É Marcleide, é isso? Aqui dá para ler melhor. Porque tem uns nomes que a gente fica assim, na dúvida, se é essa forma de pronunciar ou não. Não estou entendendo nada aqui. A minha leitura é muito péssima. E também a gente esquece dos óculos. É bem aqui, está aqui o nome da mulher bem aqui. Pois é, Marcleide. É. Pois pronto, pois a partir de agora... Uma sacola para fazer compras. É. Maravilha. Ou para botar as compras. É, também pode ser. Dos dois vai servir. Conceição dos Balaios. Olha só. E combinou pela cor do seu cabelo meio... Né? Eu já sei para que é. Apesar de eu não ser... Especialista em moda, mas sinta-se uma indiana, né? Que aí não se gosta de usar esse... Com certeza. Olha. É não, é? Sua cara? Nossa. Com certeza. Eu lembrei o tempo das lambadas. É, só espere. Não, só espere quando não vai chorar, tá? Eu não quero te falar. Estamos gravando esse vídeo hoje no Dia das Crianças. E aí a Maravilha fez uma lembrança do... Bom, mas vamos aqui o vídeo. Aqui mais outro. Mostrar só por alto, porque são muitas peças. É, são muitas. Porque é rapidinho. No entanto que as pessoas estão assistindo o vídeo. Nesse momento eles sabem que no início do vídeo eu abri, pensando que era... É, mas não foi botado por fora. Acontece que... Ele escreveu, tá assistindo os outros vídeos ainda agora, hein? É. Conceição dos Balaios tem WhatsApp, tá ligado aqui o mundo inteiro. Tem gente até do Japão. Com certeza tem. Arigatou. Pois é. Hoje eu falei, já respondi as mensagens tudo, hein? Já hoje. Hoje eu não estou trabalhando. E... Dá um dia de folga pra mim também, né? Sim. Vamos sentir-se crianças. É, realmente. Todos nós temos uma criança. Eu sou uma criança ainda. É uma menina velha, né? Não. Não, mas no bom sentido. Uma menina velha, né? Com certeza. A idade sim, a aparência não. É. Aquela questão, é... Não junto pelas aparências. Exatamente. Eu recebo muito essas mensagens. Olha só, muita roupa aí, Conceição. É só mostrar mesmo. Com certeza. Não vou tirar tudo, não. Porque não tem condições. E algo engraçado. Interessante. Foi. Olha só que linda. É só roupa. Tipo, tipo, crochê, tipo... Mas eu acho que é industrial. Eu não sei, né? Como é o nome desse trabalho aqui? Isso aqui é renda. Tem o Tonho aqui me gravando aqui. Ótimo, hein, galera? Um gravando outro. Um casal nono que veio aqui de Teresina. Pois é. E como é bom receber visita? Principalmente no dia de hoje. Ainda vê que não vieram de manhã. Porque de manhã eu tava naquela situação. É, deixa eu ver o nome da mulher. Marclide. É, a Marclides. Eu só tenho a agradecer em primeiro lugar a Deus. Porque sem ele nós não somos nada. E já que hoje é o dia das crianças, Eu não sei se o vídeo vai postado hoje ou não, Mas mesmo assim eu quero desejar um feliz dia das crianças Pra todas as crianças, Não só do nosso Brasil, Mas do mundo inteiro. Ou que esteja assistindo, ou que não. Mas eu desejo um feliz dia das crianças A todas as crianças do nosso mundo inteiro, Que é o futuro do novo amanhã. Eu agradeço a Deus por tudo de bom que tem acontecido na minha vida. E pela dificuldade também eu agradeço, Porque através delas é que vem as maravilhas. Agradeço a Deus por tudo. E agradeço a Marclides que mandou esta caixa. Muito obrigada. Que Deus dê tudo de bom na vida dela. Muita paz, muita saúde. Pra ela e pra família dela toda. E pra todos nós. Finalizar o vídeo, Porque eu já estou começando a ficar Um pouquinho tampando rápido dentro. Hoje eu estou daquele jeito, Eu não consigo falar muito não. Daqui a pouco eu estou me desmanchando aqui toda, chorando. Eu vou deixando um abraço bem gostoso pra todo mundo. Um beijo a todos. E uma boa tarde pra todos nós. E acompanhe o vídeo que tem mais doações até mais. Olha só, aqui com a Josélia e o Geovane, Quero fazer aqui um agradecimento mais do que especial, Que terminaram de ganhar uma geladeira duplex, E também uma televisão. Quantas polegadas é mesmo? 32. 32 polegadas. Portanto, quem foi que doou este presente? A Dona Cristina. Maravilhoso. É. Dona Cristina, que é de Parnaíba. Eu amei esse presente que ela me deu, né? Estou muito feliz por ela ter dado essa televisão, E essa geladeira pra gente, Porque a gente não tinha. Dona Cristina, que é aqui de Parnaíba, Piauí, E mora na Itália? É. Portanto, foi a mesa que cavou o poço pra vocês. Foi a mesa que cavou o poço. E aí, muitas ajudam, emprestantes. Muito obrigado. Muitas ajudam, ela me ajuda. Sempre ela tá me ajudando. E estamos muito felizes, né? Por ela estar ajudando a gente, assim, Ter dado uma... Apadrinhado vocês? É, uma geladeira, uma televisão tão cara, né? Embaladíssima aqui. Tá novinha na caixa. Eu amei. É, realmente. Aí, vocês estão quase terminando ali o piso da casa? Estão quase terminando já. E aí, quero ligar só na casa de vocês, né, Geovane? É. Geovane diz que... Tá muito emocionado aqui. E as crianças estão muito felizes porque vão ter uma televisão, né, pra assistir. E uma geladeira, né, pra botar um suco, uma água, pra beber. Que vai melhorar muito e muito e muito. E aí, tem alguns nomes pra falar? Outros nomes aqui? Tem. Tem o Rafael Cordeiro, a dona Sheila da Inglaterra. E a dona Cristina, né, que eu já falei. O seu Claudio Nils e a dona Angela. Dona Angela que é da Inglaterra? Dona Angela é de Minas Gerais. Ah, a Sheila que é da Inglaterra. É, a Sheila é da Inglaterra. A Sheila é da Inglaterra e o seu Claudio Nils e São Paulo. Entendi. E tem um homem da Itaitiba, que mandou uma doação pra minha sogra. Itaitiba, São Paulo. São Paulo. É. Que mandou pra você comprar a telha. Comprar a telha pra começar a minha casa, né. Que tá muito ruimzinha, mas com fé em Deus. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou ganhar pra me... cobrir minha casa. Aqui é a casa da dona Augusta. Mostrar um pouco aqui, ó. A dona de Inglaterra. É, antes de me moiar. Portanto, é uma doação anônima, é no caso, é? É, uma doação anônima dele, é. Pra dona Augusta comprar as telhas. Comprar as telhas. E aí, tem outro homem a falar aqui? Não, é só agradecer a todos eles e a Deus e as pessoas que nos ajudaram. E a dona Angela e todas as pessoas que estão sempre estando em contato comigo. Que Deus guarde todos, né, e proteja de tudo o que é ruim, né. Que eu desejo só o bom pra eles, que nos ajuda, né. Pra nós todos. Pra nós todos e muito obrigado. Que Deus proteja todos vocês, todos os dias. Jeovã, já achei que ia falar alguma coisa. Agradecer a dona Cristina muito que tá ajudando nós, deu essa geladeira, essa televisão nova na caixa. Agradecer ela muito, que Deus ilumine o caminho dela e da família dela, proteja ela de todo o mal. E de todos nós. De todos nós. Tá certo? E acompanha o vídeo que tem mais doações, até mais. Muito obrigado mesmo. Aqui com a dona Maria Sorridente. Tudo bem, dona Maria? Graças a Deus. Tudo bem, Toninha? Tudo bem. E aí no decorrer da construção, de vez em quando chega um recebido. É, e vou encaminhando. E vai construindo, vai mexendo. No entanto, tá pertinho de botar o radier. É, semana que entra, a rarô deixa... Ah, você vai começar de novo? É, começar de novo. Eu parei, agora vou começar de novo. No entanto, que na semana que entra, você já bota o radier e já... É, a rarô subindo, tá assim. Pra ficar no ponto de madeira. Exatamente, pra ficar no ponto da madeira. E aí, senhor José de Jaú, São Paulo, que depositou 800 reais na conta da Adriana. Sim. Você já tem conhecimento. Já. Senhor José de Jaú, São Paulo. Em vez de quando tá ajudando aqui as pessoas que da região, muito obrigado, senhor José de Jaú, São Paulo. Obrigado mesmo. Toninha, aí Toninha, tem outro nome aqui? Tem, eu tenho o da Melo, da cidade de Califórnia. Ela doou 300 reais. Muito obrigada pela sua ajuda. A Meire de Califórnia, Estados Unidos. Que foi a mesma que mandou... Para uma Lindalva. 300 reais para a Lindalva. Você vai ver nesse mesmo vídeo que você vai ver, eu entregar uns 300 reais que você, Meire, de Califórnia, Estados Unidos, mandou. Muito obrigado. A dona Maria já me repassou aqui. No entanto, tá tudo ok. Tá tudo ok. E aí, daqui uns 8 dias, 15 dias, eu volto aqui pra mostrar... Se Deus quiser, é pra você... Mostrar aqui o andamento da casa. É, sim. No entanto, tá dando tudo certo. Tá, graças a Deus. E acompanhe o vídeo que vai ter mais doações até mais. Dona Maria, um tchau. Tchau. Muito obrigada. Olha só, aqui na casa da Lindalva. Aqui em Olho D'Água dos Negros, a casa tá praticamente coberta. Os pessoal tão cobrindo aqui o último... Último vãozinho que fica aqui atrás. Olha só. A casa da Lindalva tá bem encaminhada. Porém, ainda com algumas dificuldades. Mas tua casa tá ficando muito bonita, viu, Lindalva? Você já se sente quase morando aqui? Você já comprou a janela que eu vi ali na outra casa? Duas janelas e uma porta. Mostrar aqui que você tá morando naquela casa de palha ali, que é da sua comadre, é? É, madeira do meu menino. Ela emprestou pra você ficar lá enquanto construiu isso daqui. Portanto, você tem lá uma porta e as janelas? Duas janelas. Tá faltando completar só as três que eu encomendei ele pra fazer pra mim. Que é de madeira. E eu vi ali madeira muito boa, que é amburana. Portanto, Lindalva, é... Aqui só pra registrar aqui os famosos recebidos. Anônima de Jaú, São Paulo. Ela depositou cem reais na sua conta, viu? Portanto, é anônima. A pessoa que não quer que fale o nome dela, ela mora em Jaú, São Paulo. Muito obrigado pela doação. O Valde Osasco, São Paulo. A Valde Osasco, São Paulo, depositou 200 reais na sua conta. Tá certo, Lindalva? Tá certo. A Valde Osasco, São Paulo, 200 reais. E a Fátima Rodrigues, a dona Fátima Rodrigues, eu não sei se é da Itália ou é dos Estados Unidos. Ela depositou na sua conta 133 reais, tá na sua conta. Portanto, pra você continuar aqui com... Porque você viu que gasta muito, né? Mas você tá devendo alguma coisa assim, né? Tô devendo, é isso que eu tô lhe falando. As janelas, ainda tem que pagar a pessoa pra poder... Ah, negócio do piso, né? Botar o piso, tem que pagar. Sei. No entanto, que chegou essas ajudas aqui, dá de você ir vendo. Porque você tem feito muita coisa, muita coisa mesmo, aqui na sua casa. Tá bastante avançado mesmo. Você tá de parabéns, você tá sabendo controlar direitinho. Eu sei que tá lhe dando certa dor de cabeça, porque é aquela preocupação. Meu Deus, ali o piso, aí as janelas, portas. Mas é aquela coisa, naturalmente tá vindo essas situações. É, como ela falou comigo, essa mulher, né? Essa de Bahia, ela vai ser só lhe dar tudo. Não te preocupa não, vai conversando aos poucos, vai dando tudo certo. Vai dando tudo certo, exatamente. E é o seguinte, a Meire, da Califórnia, ela mandou 300 reais, só que veio na conta da Maria Sorridente. Portanto, tá entregue pra você, você recebeu os 300 reais, que veio pela conta da Dona Maria Sorridente. Muito obrigado, Meire. Ora, mora longe, na Califórnia, Estados Unidos. Ela tá lhe vendo nesse momento aqui. Longe, bastante longe. Com ela, muito obrigada por a ajuda dela. Dela e de todos, né, dona Lindalva? De todos que estão me ajudando. Portanto, aqui está, Lindalva, aqui, já cobrindo a casa e muito em breve, com certeza vai dar certo o piso, as portas, janelas e outras coisas. Tipo rebocar. É, o reboco também, aos poucos, é como ela disse, nadar aos poucos tu vai, tudo certo. Exatamente, está dando tudo certo. Isso é o mais importante, é que está dando tudo certo. Está certo, Lindalva? Ah, sim, você falava também a questão da água aqui, que é essa água aqui na nossa região norte do Piauí, quando é o mês de verão, outubro, setembro, outubro, novembro, ela desaparece. E aí, até mesmo os postos tubulares tem problema, porque não tem como abastecer pra todo mundo. Eu tive aí o ritmo de fazer essa casa mais rápida, assim, melhor do que você fez comigo, o pessoal, porque o caixa já estava tendo água no... O pessoal. No barreiro. Sei, no buraco. No buraco. Aí você pagava e vem pra ir buscar lá. Pagava pra ir buscar, mas agora secou e limpa. Sei. Minha casa ficou um pouco pra água. Porque... Os vasilhão são poucos, eu não tenho caixa, tem que ser uma emprestada. Ah, você não tem onde armazenar água? Não, não. Nenhuma caixa d'água você não tem? Nenhuma. Mas por que a água da comunidade, que ela vem fraca ou falta... Fraca, é um dia assim, outro não, que chega, pra mim não chega, nunca chegou na minha casa, assim, eu não tenho. Mas como é que você fazia? Pegar nas casas? Pego nas casas. Água. Pra beber um dia assim, outro não, tem que ser variável. Água pra tudo? Pra tudo. Ah, entendi. Mas pra larrar a roupa você sabe, tem que descer. É, já fui lhe ver lá embaixo no... Pois é. Mas lá não tá barrenta, não é água lá no assunto? Tá, não. Ah, você dá de lavar a roupa? Dá. É que eu saio aqui, mas tem que fazer um desforço, né? É. E aquela coisa, lindal, é ter paciência, que naturalmente as coisas estão acontecendo... A mamãe aqui diz assim, dá muito bom aqui, mas a dificuldade pra atuar é um pouco difícil, não acostumei, né? Que é a água, né? É a água. Sei, meu Deus do céu, como é que pode? É como é pra mim, pra ele aqui, também não tem. Seu vizinho ali. Ah, é, quando ele tem, ele não me arrega água, mas não tem. Ele tem a caixa, ele me arrumou, mas eu não vou tirar o que ele tem pra mim, né? É o seu vizinho, né? Hum. Sei. E aí tem um pessoal que é ligado aqui, a sua família, em Parmaíba, que é... Que assiste os vídeos? Que é a Islândia, como é que é? É o Elandi e a sigla. É o Elandi e a sigla? É. Eu não tô sabendo pronunciar assim, não, mas só sei que eles assistem os vídeos em Parmaíba, todo dia ele assiste os vídeos, muito obrigado. E obrigado a todas as pessoas que assistem esses vídeos, onde quer que você esteja, muito obrigado mesmo. O Elandi e a sigla, sigla. É a sigla. Pois é, ele disseram ali que é a vizinha. É, é irmã dela, a menina lá. Da sua comadre. É. Ah, entendi. Porque ele mora em Parmaíba e vai formar sua mulher. Ah, entendi. Pois, muito obrigado. Ah, e sim, tem um... Tá gestante? É, tá. Sei, aí... Vai descansar agora, o Elandi e o Elandi e o Elandi. Ah, entendi. Aí quando nascer a gente mandou a Lu, né, Lindau? Eu esqueci o nome que a menina disse ali. Pois é, né. Se a gente tirar um pouco que a gente tem, a gente tem que saber o que tá fazendo. E eu subi... Exatamente. Não, você... Porque não adianta a gente... Tá de parabéns. E comprando um pouco. É fiado também, Raniquita. Enquanto eu tô comprando, que o meio de arroz que o pessoal me deram já ajudou bastante. Sei como é que é. Que são essas coisas. Que é o que vai chegando, você vai pagando aquilo que você tá devendo e compra outras coisinhas pra cá. Não, porque aquelas ajudas que o pessoal mandaram. Muitas cestas pra mim, me ajudou bastante. As cestas básicas, é verdade. Porque eu já tirei de meu bolso, quando eu até vim comprar algumas coisas, com uma roupa. Sei, entendi. Porque tava faltando. E agora eu tô derrindo um pouquinho, mas eu tenho que comprar pra comer. Sei como é que é. E aí tem a família. Eu não vou passar necessidade, né? Porque... Não, não... É. Mas, no entanto, que tá dando tudo certo? Tá. E sua casa vai ficar linda e maravilhosa, bem... A pessoa dificuldade me recomenda e falei. O negócio aqui é porque, por lá, o telefone é difícil pegar. Ah, o famoso sinal... Aí eu perdi muitas coisas que o carro disse aí também. E se alguém mandou alguma doação pra você e aí a gente não falou o nome aqui, com certeza, quando você entrar no WhatsApp, nos manda informações. Foi isso aí, quando eu chego lá no WhatsApp, a mulher disse assim, olha, a dificuldade foi mais, foi isso aí. Porque o pessoal se deram muito contigo, muita gente, né? Mas a dificuldade de comunicação. A pessoa liga, não dá sinal, passa a mensagem, você vai ver com cinco dias. É, aí com dois dias, que é ok, né? Toda hora que dá, hoje mesmo, onde eu fui. Que é uma mulher que vai mandar 200 reais, que era hoje. Duas pessoas mandaram duas doações hoje. Como é o nome dela, você sabe? Não, me lembro muito. A gente fala isso no outro vídeo. Ela também não disse também o nome dela também, não. Ah, certo. Pois pergunte lá o nome, onde é que ela está, se ela quer que fale o nome, o valor. Ela falou o valor. Sim. 200 contos que ela ia colocar, ela sempre também, ela me ajuda também, ela não se preocupa com nada. Porque acho que puder fazer de tudo é um pouco, ela disse que vai fazer. Pronto, tá certo. Que ela queria que eu ia colocar, se ela ia o piso meio de... Como é que chama? Piso grosso? Naquele outro piso diferente, não é cerâmica. Cerâmica, né? Ah, sim. Não, não sai tão caro pra ti não, porque o espaço é pequeno, não é caro. É, teria que fazer um orçamento primeiramente, sabe? É, só tu examina direito como é, aí tu fala. Pede o rapaz ali, o pedreiro, pra fazer o orçamento. E fica até, o que eu quero fazer é isso aqui, não é tanto, nem o cara só queria ver se eu conseguia, né? É aqui uma pedra, assim, pra colocar aqui no meu... Isso aí, isso aí, aqui no balcão. Mesmo a pedra, né? No balcão. No balcão. No balcão. Sei. Que pra ficar assim, já fica... Porque, na verdade, nós estamos aqui na sua cozinha. A frente da casa seria lá. Aí vem aqui... Eles me perguntam, ah, tu já rebocou, tu ferra alguma coisa? Muita gente me pergunta, quando eu vou pro WhatsApp, tenta ver se tu consegue rebocar, mesmo por dentro, que fica melhor prático, pra evitar, né? Até o buraco das paredes mesmo. Sim, sim. É o que a gente tá falando aqui, aos poucos, tá dando certo. Aos poucos, é como ela mesmo conversa muito mais, eu e a... Às vezes a mãe fica assim, um pouco, meio que eu falo assim, não, mas as coisas estão dando tudo, você vai ficar preocupado mais dela, mas eu... Com a água também, que ela fica... Ela levou um saco de uma coisa pra lavar. Que é sua mãe? Ah, sim. Pois é, nunca mais eu encontrei ela aqui, pra ela falar aqui nos vídeos. Aí ela vem, às vezes chora, assim, não, mas as poucas não estão dando certo. Ah, deu certo. Mas ela chora de quê? Ela fica preocupada, né? Que acha que você tá se endividando, e acha que ninguém vai ajudar mais, e aí acha que você vai ficar devendo. Não, mas tá tudo no controle. Pra mim, até hoje, tá muito certo. Tá tudo ao quê? Tem muita gente que pôr no meio do mundo melhor do que os próprios da gente mesmo. É, acontece. Às vezes os próprios da gente querem ajudar a gente, lindalva, mas aí, às vezes, não tem condição. Lindalva, pois aqui vamos finalizando mais um vídeo pra TV Cultural Chico Museu. Você está de parabéns. E aí, depois, eu venho aqui novamente, tá certo? E muito obrigado por assistir o vídeo, e até o próximo vídeo. Muito obrigado mesmo. E aí, depois... E aí, depois... E aí? Legenda Adriana Zanotto